Oi, Lisa. Oi, patroa. Nossa, você já tá acabando. É, já tô terminando, só falta aqui. Olha, estou passada com a sua agilidade e ainda por cima você fez o almoço, como eu falei. Nossa, pra mim foi, ó, excelente. Eu não costumo cozinhar, né? Como eu falei pra senhora, a minha faxina não inclui cozinhar, mas a senhora insistiu tanto que a gente convidou a senhora a acertar o valor a mais, né? Aí deu certo. Pois é, olha, eu amei. Mas, ó, tá vendo aqui esses buraquinhos ali atrás de você? São ar-condicionados. Eu queria que você desse uma limpada, sabe? Aí é só desencaixar a pecinha pra poder limpar por dentro. Mas é limpar, assim, ar-condicionado? Como assim? Não, é que como tá tendo uma reforma aqui no vizinho, aí encheu de poeira, sabe? Eu queria que você desse uma limpada pra mim também, porque ainda tá no tempo, né? Você andou muito rápido, então... Nossa, nunca fiz isso, não. Mas sempre tem a primeira vez, até pra pegar experiência, né? Pras próximas. Não, não. Isso aí tem que ser um profissional. Eu não faço essas coisas e isso aí não faz parte nem de faxina, nem de diária, nem doméstica tem que limpar. Porque não tem que limpar isso aí, é um profissional mesmo. Sério, deve ser um absurdo pra limpar, viu? Pois é. E eu já tava contando com você, né? Pra você dar uma limpada, porque não é difícil. Ou o vizinho tava com essa reforma já faz um tempo e tá empoeirado tudo aí, sabe? É só desmontar e passar um produtinho. Pois é, não. Não é. Não faz parte do trabalho. E a senhora me dê licença que eu tenho que terminar, né? Pra eu poder ir embora. É muito fácil. Eu tenho o número de uma pessoa que limpa, que faz manutenção de ar-condicionado. Então eu vou deixar. A Joana vem na outra semana e eu peço pra ela limpar. Ah, então tá bom. Deixa eu cuidar aqui. É aproveitar da pobre da Joana, que não está dessa peruca ainda.